Amigos, colegas, ortodontistas, hoje eu estou aqui com o Felipe Thiago, expoente e nome da ortodontia do Rio Grande do Norte, mais precisamente da cidade de Natal. Tem feito um trabalho muito interessante na parte de ensinamento com a Top Team e o trabalho na clínica dele, como chama Autoclínica Oral Premium, focado no sistema autoligável. Conta para nós aí esses dois projetos ao mesmo tempo e parabéns porque eu conheci a tua estrutura, realmente é muito interessante. Tudo bem pessoal, eu sou Felipe, Felipe Thiago Dantas, sou ortodontista de Natal, Rio Grande do Norte, conheço o professor Fábio Micheletti há aproximadamente dois, três anos e agradeço demais aqui o espaço e o convite para estar falando um pouco dessa nossa trajetória. Eu trabalho com sistema autoligável exclusivamente desde 2011, Fábio, quando fui para Las Vegas voltei e desde então nunca mais trabalhei com aparelhos dados convencionais. Aquela possibilidade de bioadaptação e uma série de outras vantagens como poder agendar os pacientes, por exemplo, a cada oito ou dez semanas, trabalhar sempre com forças leves e tratamentos que me possibilitaram fazer menos extrações de pré-molares fez com que a gente tivesse um boom, a gente tivesse uma alavancagem muito boa em nosso trabalho lá em Natal. E o que eu percebi nessa rápida passagem que eu tive, vocês viraram referência em autoligável em Natal, é isso mesmo? É. Porque eu perguntei para outros colegas e todos referem a clínica de vocês como a referência de autoligável, né? É. Quando a nossa clínica nasceu em 2011, a gente tinha um prédio empresarial de uma sala, uma cadeira só, e aí foi quando nós começamos a desenvolver esse nosso trabalho com sistema autoligável, hoje contamos com a estrutura na rua, né? Uma clínica, um prédio próprio, somente de nossa clínica, onde temos seis cadeiras e temos feito um trabalho bem legal realmente com autoligados. Era uma das nossas metas, era ser referência em sistema autoligável em Natal, em fazer com que a ortodontia fosse conduzida com sistemas autoligável em Natal. E temos aí sete anos de atuação e um dos objetivos que a gente tinha, que era justamente ser referência, foi atingir. É, muito bom. Agora, o outro projeto de vocês, que eu tive a felicidade de dar aula, eu cheguei lá, vocês eram 18 ou 20 alunos, que realmente a sala lotada, é muito interessante esse outro projeto da Top Team. É isso, né? É isso aí, Fábio. Explica um pouco, né, e como que funciona, e os próximos cursos, as próximas turmas, que eu sei que vocês têm projetos ainda maiores aí. É isso aí. O Top Team nasceu dessa minha ideia de estar sempre falando, estar sempre discutindo sobre a ortodontia, estar disseminando o pouco conhecimento que a gente já tem, e a ideia do Top Team é trazer referências na ortodontia de todo o Brasil, como, por exemplo, você que esteve lá no nosso último módulo, e para nós é uma referência muito grande em ortodontia com ancoragem esquelética. O professor Vicente Pacheco, o Vitor Sori Bauru, o Jonas Rodrigues de Minas Gerais e outros colegas que já foram, e muitos outros que irão. Então, a tendência é sempre a gente levar esses nossos amigos que são referência em ortodontia para estar compartilhando com os nossos alunos conhecimento e o que há de mais atual em ortodontia. Muito bom. O que eu vejo, vocês estão levando essa nova geração da ortodontia. Todos para lá, para a tua cidade. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. O senhor Janildes. Parabéns. A gente, inclusive, Fábio, está lá nas redes sociais, você vai lá no Instagram, arroba... Que muito bom o Instagram do Top Team. Arroba, Top Team Ortodontics. Acessem lá. São postagens feitas exclusivamente para profissionais, para ortodontistas e dentistas. Então, é um conteúdo extremamente científico e que a gente está sempre buscando preparar casos, fotografar e estar debatendo com os nossos seguidores nas redes sociais. Você, ortodontista, eu recomendo o curso desses profissionais, desses professores. Obrigado. Então, vamos lá.